Oba, 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 chave Como é que é mais fã, Charles? Como vão as coisas, Charles? Charles, anjo 45 Protetor dos prápidos oprimidos Robin Hood dos Moros, rei da malandragem Um homem de verdade, com muita coragem Só porque um dia, Charles marcou bobeira Foi tirar sem querer férias numa colônia penal Então os malandros otários, deitaram na sopa E uma tremenda bagunça, o nosso morro virou Pois o morro era um céu E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.